A Caixa anunciou condições especiais em linhas de crédito e serviços do banco para a categoria dos caminhoneiros. As medidas integram o programa Gigantes do Asfalto. Serão oferecidas condições diferenciadas na contratação de linhas de crédito e benefícios exclusivos em produtos e serviços. Os caminhoneiros terão isenção da primeira anuidade do cartão de crédito e descontos na cesta de serviços e na taxa de administração de previdência privada. O cliente pode renegociar o contrato pelo WhatsApp no número 0800-104-0104, opção 3, ou então pelo site negociavidas.caixa.gov.br. Repetindo, negociar de vidas.caixa.gov.br.